É assim É um golpe ligado É um golpe de garoto Emprecido de som sobe É instado e som do avião A água de bebê Iê, água de bebê, camarada Iê, aroandê, camarada Iê, aroandê, camarada Iê, joga pra lá, camarada Iê, joga pra cá Iê, joga pra cá E aí, menino é bom, tá bom do jogo? E aí, menino é bom, camarada E aí, sabe jogar E aí, sabe jogar, camarada E aí, a capuleira E aí, a capuleira, camarada E aí, é de andar E aí, é de andar, camarada E aí, eu ainda tô aprendendo ainda